Voz e dados, backbone de alta capacidade, satélite, como ele citou, last mile, data center, que a gente teve o caso aí inicialmente, backhaul, que é a rede interna, rede metropolitana, VoIP VPN. Ou seja, a gente praticamente, as operadoras competitivas trabalham em todos os nichos de mercado. Nem todas trabalham em todos os nichos, mas pelo menos as nossas associadas aqui trabalham em algum momento em algum desses nichos. Ou seja, tem uma pluralidade grande de atendimento de telecom. Não é limitado pelo tamanho da empresa, ou pelo tipo da empresa, pelo formato do negócio. Vamos lá. Aí o que a gente fala em investimento. O que as empresas investem? Em fibras ópticas, como o João falou, está lá a grande parcela. Equipamentos, rádio e micro-ondas. Plantação de postes, eventualmente criar uma rede de postes em lugares que não existem ainda. Há possível compartilhamento. Não é dentro de cidades, geralmente é fora das cidades. Rooftops são elaboração de topos de prédio para receber uma estrutura de telecom e, consequentemente, poder compartilhá-la, enfim. Enterramento de redes, que a gente está fazendo bastante aqui, no trabalho na Telcomp de enterrar redes em conjunto e eventualmente sozinho, enfim. Isso aqui é um investimento alto. A alocação dos postes, a gente considera isso um investimento. E a criação dos popes e sites, que é onde a gente consegue trabalhar a nossa rede para que ela fique melhor. Então, falando um pouco da gente. A gente praticamente atua em todos os serviços ali. Nós somos uma empresa, a gente se considera nacional. Trabalhamos com todas as tecnologias que estão ali, listadas no investimento também, como as grandes operadoras também trabalham. Mas focada realmente no nicho de infraestrutura para as operadoras, não o atendimento direto ao cliente. E, como o João falou, é uma rede neutra. E a gente tem muito interesse das operadoras em contratar a rede nossa, porque a nossa rede é neutra. A gente não concorre com elas em nenhum momento. Então, para ter uma ideia, a gente está em três estados mais estados federal. Em todos eles, nós temos rede de fibra ótica e rádio. São Paulo maior, enfim, Rio. E tem uma certa... de acordo ali com o Estado. Mas, o João pediu para assaltar bem, é bastante significativa a nossa participação. Como tem outras empresas aqui da Teocompa, que atendem os outros estados e também muitos que estão conosco aí em algumas cidades e tal. Mas é uma empresa considerada competitiva, não é uma grande operadora. Mas hoje nós estamos em 14 capitais, na verdade. Mas aqui a gente já sai um pouco das capitais e vai para as cidades periféricas. Por isso que a gente coloca os estados. Qual o tipo de tecnologia que a gente usa? A gente tem link ativo até ele em 10 gigas hoje, ou seja, link de altíssima capacidade, que até um período recente aí era considerado apenas possível para grandes operadoras estarem fazendo, estarem atendendo. Nós temos 4 mil quilômetros de fibra ótica próprias lançadas na região metropolitana interurbana, quando abrange as outras cidades. Um parênteses importante. A gente começou a trabalhar com fibra ótica, não fazem 4 anos. A empresa tem 10 anos de existência. E com fibra ótica nós estamos trabalhando há 4. Então nós temos 4 mil quilômetros de fibra ótica em apenas 4 anos de atuação, que é o investimento que a gente viu fazendo para poder ampliar a nossa rede. Tipo de serviço. Qualquer serviço que uma operadora grande oferta no mercado para as outras operadoras. Q1, STM1, a internet até 10 gigas, e aí a fibra apagada, a DAC Fiber, ou o Iro, que seria a utilização por um tempo longínquo, com pagamento antecipado, uma metodologia de contratação. Tem a rede rede nossa, SDH, tem a meta internet layer 2, MPLS layer 3. A gente também, enfim, a gente fez esse ano, inclusive, altos investimentos para fazer uma rede, não é propaganda, porque eu não estou ganhando nada, mas uma rede Juniper, que é um equipamento, para quem conhece, de primeira linha, que suas grandes operadoras hoje trabalham, Juniper, Paditec e Teolabes. A gente investiu nisso, mudando toda a nossa topologia de rede para implementar esses equipamentos na nossa rede. Em São Paulo, a priori, Rio e nas demais cidades, estamos fazendo com calma. E temos uma rede de rádio microondas que hoje deve estar beirando a casa de uns 500 enlaços ativos em atendimento ao cliente, diretamente. E a fibra que a gente usa, geralmente, é a autossustentável, que é a fibra aérea, é 90% da nossa rede, por isso que o poste é tão importante para todo mundo, porque eu acredito que, em grande parte das operadoras, a grande maioria da rede é em fibra, e a fibra em si, o valor da fibra vem tendo uma depreciação no preço, ela é atrativa, mas ela fica um pouco inviável quando você começa a agregar custos indiretos, como o custo do poste ou do eventual sombra. Então, a gente cansa de falar, mas para não esquecer, o acesso aos postes ao valor equivalente, as condicionárias locais, que a gente não consegue ter realmente. Às vezes, a justificativa é pelo volume, a justificativa é que aquele preço é um preço anterior à privatização, mas, enfim, o preço, eu particularmente, pelo menos nós aqui, nunca conseguimos, que a gente tenha a ciência, chegar no mesmo custo de poste de uma operadora local. Por mais que em algumas localidades a gente alugou muito poste, até eventualmente, até mais do que algum operador, mesmo assim, a gente não conseguiu trabalhar um preço que não fosse, pelo menos aí, o dobro do que a gente sabe que é o menor preço que eles fazem. O alto custo de passagem em rodovias e ferrovias, isso também é importante, entra, a gente falou pouco aqui, mas para quem está fazendo redes interurbanas, ou interestaduais, enfim, é muito relevante você seguir por uma rodovia ou por uma ferrovia, e os custos hoje estão inviabilizando você seguir por esse trajeto. Já existem, enfim, dutos enterrados, já existem uma modalidade de negócio, mas há uma dificuldade muito grande de você acessar a concessionária e quando você consegue acessar, consegue mostrar o seu projeto, geralmente o valor passado, enfim, por metro, metro ano, metro mês, inviabiliza a passagem da fibra. Dificilmente você consegue, né? A ausência de coordenação de obras públicas e a concessão simultânea de redes, ou seja, essa concessão que a gente faz aqui bem até em São Paulo, que é a concessão conjunta com a Prefeitura, alinhar com a Prefeitura, onde que ela vai tirar os postes, onde que ela vai fazer o trabalho de enterramento de rede, saber isso com certa antecedência que nos permita ou rotear a rede por outro caminho ou enterrar em conjunto. Isso, em São Paulo, temos uma atuação significativa, mas praticamente o resto do país é nulo, assim. Para nós, onde nós atuamos, é muito difícil você conseguir essa informação e essa conciliação com a Prefeitura. Uma outra novidade mais recente também, de uns dois anos para cá, ficou meio abusivo, é a entrada em condomínios, em prédios, em condomínios empresariais. Muitos de vocês estão passando por isso. Você vai acessar o prédio, o prédio quer uma taxa muito elevada para você entrar. Agora, é mensal a taxa. Antigamente, nem se cobrava, se cobrava uma taxa única de entrada no prédio. Hoje, eles querem uma cobrança mensal do link. Tem condomínios que te tarifam pela capacidade do link, que é um absurdo na prática, porque o cabo é o mesmo, tudo é o mesmo, para eles é indiferente. Então, a gente encontra condomínios aí cada vez mais e mais, shoppings, enfim, que estão usando isso como uma receita marginal, mas que para nós, de Telecom, está criando uma moderação que dificulta a primeira entrada no condomínio. Enfim, um cliente pontual, às vezes, não paga a entrada no condomínio e aí acaba criando uma certa dificuldade de você trabalhar nesse condomínio inicialmente. Como eu já falei, é só mais repetindo, o município não enxerga a operadora de Telecom como um parceiro, para a gente fazer um desenvolvimento econômico social em algum lugar. A gente não consegue se mostrar. A gente tenta bastante se mostrar como possíveis desenvolvedores de regiões pouco assistidas, tanto em Telecom como em outras coisas, em distritos industriais desassistidos, comprovadamente, com pesquisas, etc., elaboradas pela FIES, por exemplo. E, mesmo assim, a gente tem uma dificuldade na municipalidade de conseguir chegar com a firma naquele local, porque a municipalidade não entende que nós fomos, na verdade, um desenvolvedor da região. Porque, chegando a internet, chegando a voz de qualidade, chegando todo o resto da infraestrutura, aquele bairro se torna um bairro mais valorizado, consequentemente, melhor, atrai mais indústrias, mais investimentos. Então, teoricamente, não era para ter essa restrição, mas, infelizmente, a gente encontra bastante. A regulação, hoje, que foi falado um pouco anteriormente, a Anatel está fazendo um bom trabalho, o João Exendente, esse aspecto, ele está tentando bastante, mas, atualmente, a legislação, ela é retrógrada, ela é moldada para as grandes empresas, para as empresas do porte das competitivas. a gente não consegue muito se enquadrar em algumas solicitações que são feitas, em alguns requisitos que são feitos de informações, coisas que a gente nem costuma ter no nosso cotidiano, e somos requisitados, etc. A gente tem que tentar se adaptar, mas acaba ficando sempre com algum tipo de pendência e tal. Isso a gente entende que é um problema. E a gestão de qualidade dos serviços e a formação de retenção de mão de obra qualificada e a execução disciplinada da estratégia, desculpa, do crescimento do controle financeiro da operação. Ou seja, a gente tem dificuldade, hoje, acho que todo mundo aqui, em achar bons profissionais. Quando você acha, hoje, devido à escassez de mão de obra qualificada, qualificada, tem um custo elevado, e isso impacta diretamente na estratégia financeira que você tem na sua operação. Aí, no finalzinho aqui, como o João já falou, em conjunto, a gente já representa, com dados informais, vamos falar assim, dados coletados ali a conta gotas, mais 10% do mercado e 20 bilhões de investimentos. Quer dizer, é bastante coisa, como o João falou, 10% aí. É de se levar em consideração, assim, essa nossa penetração atual no mercado, concorrendo, às vezes, no caso de algumas aqui que trabalham com isso, de igual a igual com operadoras grandes e, eventualmente, ganhando os projetos, etc., em locais onde a operadora tem alguma dificuldade, alguma coisa assim. E aí